Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça mantiveram o veto parcial do governo ao projeto de lei de autoria do Tribunal de Contas do Estado, que trata do termo de ajustamento de gestão. Na mesma reunião, defenderam a tramitação do projeto de lei que prevê sanção em território catarinense para quem descumprir a ordem prioritária de vacinação contra a covid-19. A proposta é do deputado Ivan Nats. Os parlamentares também discutiram e admitiram a tramitação do projeto de lei que exige instalação de placas de sinalização em que deixa clara prioridade aos autistas. A matéria é de autoria do deputado Jair Mioto. Os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário e ou vagas preferenciais em seus estabelecimentos devem inserir nas respectivas placas indicativas a fita quebra-cabeça símbolo mundial da conscientização do transtorno do aspecto autista. Outra matéria relatada pelo deputado Fabiano Dalluzi, que recebeu o aval da CCJ para tramitar, foi a proposta de emenda à Constituição, PEC, que trata de incentivos às novas ações voltadas para a ciência e tecnologia em Santa Catarina. A ideia é promover o desenvolvimento tecnológico no Estado. O colegiado deliberou ainda o projeto de lei que obriga o Estado a esclarecer o motivo de obras do governo e serviços de engenharia terem sido paralisados. A proposta é instituir o procedimento de notificação compulsória. A ideia surgiu durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Parlamento Estadual, que discutia esse tipo de situação.